Fala galera, tranquilidade, Guarondi aqui mais uma vez, no vídeo de hoje vamos ver as promoções da semana, como toda quinta-feira a gente faz. Pra quem não sabe, sou o Guarondi, cria esse canal com o objetivo de ajudar a galera que tá começando a se dar bem no GTA e trazer as notícias sobre o joguinho o mais rápido possível. Então não se esquece também de ficar sempre bem informado, vai lá embaixo, se inscreve no canal que não custa nada, me ajuda pra caramba, compartilha esse vídeo com algum amigo seu que ainda não conhece o canal e deixa o like por favor se você puder. Beleza? Uma coisa aqui, caso você ainda não esteja no nosso canal do Discord, eu vou deixar aqui embaixo também o link pra você entrar no canal do Discord. Cara, o canal tá maravilhoso, eu só tenho a agradecer a duas pessoas que fizeram esse trabalho, que são o Greg e os Entronis. Esses dois caras, eles gastaram um tempo absurdo preparando o canal pra vocês e cara, o canal tá maravilhoso. Então se vocês puderem, apareçam lá, prestigiem o trabalho deles porque o canal ficou maravilhoso. Então é aquilo cara, vai lá embaixo, entra no canal e vamos nos divertir. Então parou de enrolação, bora finalmente pro vídeo. Cara, vamos começar aqui com o veículo no pós no cassino como sempre e é o Lampadat Tigam, Tigam, não sei, você escolhe. O valor dele é de 2 milhões e 310 mil, essa pintura tá maravilhosa, preto com essas listras amarelas ficou incrível, então arrasaram no carro dessa semana. E se você não viu a lista dos próximos carros, vou deixar o link aqui em cima, só pra você dar uma olhada e você pode saber quais os próximos carros que virão na coleta do cassino. E também tem o carro do Halloween, caso você não saiba ainda. E sim, eu tô te sabendo que minha câmera tá um pouco travada, eu tô tentando resolver isso ainda, não sei o que é, mas vou resolver já já. Beleza? Então bora pros veículos da Legendary Motor. Cara, e aquilo, se você chutou e adivinhou que temos os mesmos carros há 8 semanas, sim, temos os mesmos carros há 8 semanas, eu não vou falar de novo quais são. Tá tudo aqui em cima, no vídeo anterior ou aqui embaixo na lista que eu sempre deixo pra vocês. Nós temos o desconto no JB700W, o carro do 007, que ele tá saindo por 1 milhão e 29 mil na Warstock Cash & Carry. Além disso, nós temos na Siren San Andreas o Jinka Blista Kanji, saindo a 261 mil. Esse carro aqui, ele sai nesse valor, caso você tenha completado a missão de roubo ao cassino com ele. Caso você não tenha completado, o valor dele é de 348 mil, beleza? O outro carro que nós temos aqui é o Jinka Sugoi, pra quem sabe, eu adoro esse carro, porque dá pra ver, ele parece muito com o Honda Civic e eu amo o Honda Civic. E o valor dele é de 550 mil, caso você tenha completado a missão de roubo ao cassino com ele. Caso você não tenha completado, o valor dele é de 734 mil e 400, tranquilo? E pra encerrar, o que temos aqui na Siren San Andreas é o Maxwell Vagrant. Ele tá saindo no valor de 1 milhão e 162 mil, 350, caso você tenha completado o roubo ao cassino com ele. Caso não tenha completado, o valor dele é de 1 milhão e 549 mil e 800. E cara, uma coisa interessante aqui é que os escritórios não estão na promoção, mas se você precisar comprar garagens pro seu escritório, o valor dela vai tá aqui reduzido, mais uns 40%. Se você precisar de garagem no seu escritório, esse é o melhor momento pra adquirir. O mais incrível de tudo é que esse valor de garagem, ele tá indo pra todos os lugares. Se você quiser colocar uma garagem na sua penthouse do cassino, também tá com uns 40% de desconto. Meu Deus, acaba por aí? Não, porque na Arena de Guerra também as garagens, elas estão na promoção. O que mais que tem na promoção de garagem? Cara, se você vier no Warstock e tentar botar a garagem aqui do seu centro de operações móveis, você também tem uma promoção. Ou seja, tudo que tem garagem tá na promoção. Todas as garagens do jogo basicamente estão com 40% de desconto. É isso, simples assim. Além disso, todos os apartamentos, eles estão na promoção aqui. Os apartamentos de luxo e os apartamentos suspensos também estão na promoção. E garagens da Dynasty 8 estão na promoção. E aqui na Ammonation, todas as armas, a laser, elas estão na promoção também. Então, caso você não tenha a sua Animizer, ou a Destruidora de Laris, ou o Aralto Infernal, esse é o momento pra você comprar. E todos que logarem essa semana também receberão essa blusa aqui, a Fruity. Essa semana com bônus de dupla RP e dinheiro, nós temos todas as missões contato, entre aspas, porque as missões do Vida Superiority não estão com dupla RP e dinheiro. Mas ok, todas além dessas estão com dupla RP e dinheiro. Se você quiser fazer dinheiro com essas missões, eu indico a vocês que façam. Um serviço titânico, porque pra você fazer dinheiro nesse tipo de missão, você precisa de uma duração um pouco longa na missão. Ou seja, se você fizer rapidinho a missão, acabar com ela muito rápido, você ganha um valor muito baixo. Então, você tem que meio que enrolar. E a serviço titânico é uma que você consegue fazer com o máximo de tempo possível e você tem um maior retorno também. Mas, de todas as missões de contato, as mais lucrativas são as missões do Simion. E eu indico que você faça a retomada explosivo número 4. Essa é a missão que paga melhor de todas as missões de contato. Então, se você precisar, se você quiser fazer, faça a missão de retomada explosivo 4 do Simion. Mas, do mesmo jeito, você tem que enrolar um pouquinho pra você conseguir ter o valor máximo. E aqui começa a parte legal que todo mundo queria saber. Triplo RP e dinheiro. Finalmente, nós temos triplo RP e dinheiro. E, pra quem gosta de uma corrida, nós temos triplo RP e dinheiro nas corridas de metamorfose. Outra coisa é que todos os associados e guarda-costas estão recebendo o triplo de dinheiro. Ou seja, se você tiver amigos na sua empresa, se eles tiverem como associados ou guarda-costas seus, eles vão receber o triplo de dinheiro por estar com você. Então, é aquilo. Se você quiser jogar e alguns amigos seus tiverem AFK sem fazer nada, ou se você quiser ficar AFK e tiver amigos seus online jogando, peça pra eles colocarem na empresa dele enquanto você fica AFK ou vice-versa, porque vocês conseguem fazer um dinheiro literalmente sem fazer nada. Então, aproveita isso. Dessa vez, o que temos para o canal roxo Prime é P95 na cota. Ele sairá por 530.670, caso você não tenha completado as 39 missões de roubo de frete aéreo no seu hangar. Caso você tenha completado, o valor dele sairá por 399 mil. Ou seja, 80% de desconto. E, além disso, nós também teremos a promoção no FH-1 Hunter com os seus 80% de desconto. Caso você não tenha completado as 42 missões com ele de roubo de frete aéreo no seu hangar, você vai pagar 824.600. Caso você tenha completado 42 missões, você só pagará 620 mil. Se você tiver a sua conta vinculada, você vai receber 200 mil só por logar. E, além disso, a boate de Vesputcannels estará gratuita pra você. A Corrida Premium dessa semana é Artérias da Cidade, aqui em Strawberry, como sempre. O desafio do RC Bandito dessa semana é o Canteiro de Obras 1, aqui em Little Seul. Mais uma vez, Canteiro de Obras, ou seja, dor de cabeça. Então, toma uma água, tenha paciência, porque você vai precisar para completar esse desafio. E, pra encerrar, nós temos o desafio contra o relógio para qualquer veículo no Monte Gordo. Só por ver o tempo aqui, nós sabemos que teremos uma grande dor de cabeça. Toma um copo d'água, relaxa, porque dá pra fazer isso numa boa. Cara, então é isso. Finalmente teve uma promoção decente, alguma coisa que empolgue a gente de jogar um pouco, voltar pro GTA. As promoções das últimas semanas só estavam fazendo a gente meio que se afastar mais do jogo. Então é isso. Não se esqueça de entrar no canal do Discord. Cara, o canal tá maravilhoso. Então, confere lá, porque vocês não vão se arrepender. E, muito obrigado a você que assistiu até aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, vai lá embaixo, escreve rapidinho, que não custa nada, vai me ajudar pra caramba. Envie esse vídeo pra algum amigo seu que ainda não conhece o canal, que isso vai ajudar ele, com certeza. Deixa o like, por favor. Então é isso. A gente se vê na próxima. Valeu, falou, rajada de fé. Tchau, tchau.